é recomendado, só segue minha dica não abra com esse template que é o padrão, você tem que vir aqui new from template, minimal, empty beleza? que vai abrir o projeto totalmente vazio pra gente começar do zero mesmo beleza? então é o seguinte, aqui vocês vão ver que vai abrir essa ferramenta aqui, essa ferramenta se chama generac, e é nela que a gente vai desenvolver a fase 1 do nosso bit que como eu falei, é a fase onde a gente literalmente desenvolve nossa primeira ideia, nosso primeiro loop então o primeiro loop vai ser aqui, eu vou demonstrar basicamente de uma forma prática como é que esse generac funciona então eu vou pegar qualquer percussão aqui e vou aplicar de uma forma bem aleatória tá ligado? só pra vocês verem que isso se repete, então eu vou ativar aqui o metrônomo então você vê que isso aqui é literalmente um loop, meio que se repete mesmo, tá ligado? então eu não tava falando da boca pra fora esse aqui, onde a gente vai fazer nosso primeiro loop como eu disse, tranquilo? eu vou pegar Obrigado.